Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz o desafio de você visitar diferentes cozinhas de restaurante. Então, se eu te ajudar com esse vídeo, eu ia ficar muito feliz também, né, se você me ajudasse colocando o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, pra dar uma força gigantesca aqui pro canal. No total, pode ser encontrado quatro restaurantes no mapa, do Peixoto, do Panqueco, do Tomatão e também do Hamburgão. Bom, o restaurante do Peixoto, né, fica aqui no Penhasco Praiano e a cozinha, ó, fica muito fácil de encontrar, é só você entrar por aqui e ela fica, ó, bem aqui nessa portinha, muito fácil de você encontrar a cozinha, então é só você visitar essa cozinha aqui do restaurante do Peixoto. No restaurante do Tomatão, né, que fica aqui bem na frente do Pomar, vocês podem encontrar a cozinha também bem de boas, é só entrar aqui pela entrada principal e vir aqui, ó, nessa porta e aqui vocês vão dar de cara, então, na cozinha, né, do restaurante do Tomatão. Aqui no restaurante do Panqueco, que fica mais ou menos no centro do mapa, a cozinha fica na parte de baixo, vocês podem entrar por essa porta aqui do lado e você vai encontrar essa outra porta aqui, você abre essa porta e, ó, vocês vão dar aqui embaixo e aqui, então, né, vai ter a cozinha do restaurante do Panqueco, né, pra você visitar também. E o restaurante do Hamburgão, que fica bem na frente aqui do Bosque Choroso, vocês podem encontrar, então, a cozinha, ó, bem de boas, vindo aqui nessa parte de trás, vai ter aqui, então, né, a cozinha do restaurante do Hamburgão, né, pra você completar o desafio realmente bem de boas. Então, é só você visitar, né, as cozinhas desses quatro restaurantes que eu estou mostrando aí no mapa, né, que você completa a missão, ok? Mas, então, é isso, mano, se você gostou do vídeo, de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja, né, com certeza ia ficar muito grato, né, com o seu apoio também. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! E aí E aí